Olá Brasil, sejam todos bem-vindos. Está começando mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias. Hoje é quinta-feira, dia 29 de agosto de 2019. A partir de agora, vem junto com o Nilson Araújo trazendo as principais notícias da nossa cidade e também da nossa região. E você, claro, interagindo aqui junto comigo, viu? Isso, vem comigo através do WhatsApp, que é esse aqui, ó. É o 997-824426. 997-824426. Você tem um problema na sua rua, no seu bairro? Aí, olha, entra em contato conosco. Seja repórter por um dia aqui no Jornal da TV SB Notícias. Vai se inscrevendo no nosso canal, canal no YouTube, pela internet, pelo Brasil, pelo mundo inteiro. Clique aí no gostei e também ative o sininho para que a gente possa estar sempre avisando você dos novos vídeos, novos programas postados aqui no nosso canal. Legal? Vamos direto ao assunto nesta quinta-feira. União Barbarense já teve prejuízo, pneu furado, que rendeu aí mil reais de multa. Mas veja só o que vândalos acabaram fazendo nesta semana. Foi na madrugada de terça-feira, sofreu ali um prejuízo total. De acordo com a União, vândalos colocaram fogo num lixo que estava lá na antiga bilheteria, ali na Rua 13 de Maio. Olha que barbaridade que ocorreu. Queimou a parede, detonou toda a parede ali. Rua 13 de Maio com a José Benedito Teixeira, o presidente da União Barbarense, o Daniel de Castro, o gordo. É, tudo bem? Tudo bem aí, produção? Está tudo joia, ao vivo. O que aconteceu? Vem cá, Josué. Para a reportagem. Não, faz favor. Vem cá. Você está nervoso, Josué? Esse é o Josué Silva. Esse é o Fera, né? Te peguei no pulo agora. Vamos lá, ao vivo, né? Ao vivo e agora. O pessoal está quebrando tudo aqui no estúdio. Vamos lá. Olha, mas é coisa séria, né, gente? Vândalos que acabaram destruindo, né, atendendo fogo ali no lixo que estava próximo à bilheteria do União Barbarense. Agora, o presidente disse que, atenção, autoridades, vamos tomar providências, fiscalização, para que as pessoas, né, para tentar, pelo menos, coibir que as pessoas joguem lixos e até um fogo naquela região. Mas que inadmissível, né? Falta de responsabilidade por parte aí de algumas pessoas que não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. Joga lixo dentro da sua casa. Faz isso. Ao invés de jogar na rua. É isso que tem que se fazer, né? Tem que ser feito. Bom, eu disse que você pode ser repórter por um dia, sempre, aqui no nosso jornal. Vamos lá para o Jardim Orquídeas. Jardim Orquídeas, nossa equipe esteve por lá hoje. Nós recebemos aqui um vídeo dos moradores ali na rua Lucindo Cordeiro, no Jardim Orquídeas. Eles passaram lá apuros nessa semana. Ontem, uma equipe do DAE esteve lá por causa de um vazamento de água. Temos imagens, coloca aí o áudio. Sobe para nós. Olha aqui como é que está a situação da água aqui, ó. Tudo na calçada, está vindo dali, daquele canto. Água limpinha, água de esgoto. Mas está vindo mais água limpa. Ninguém está usando nada, está vazando água continuamente. Olha a situação disso. O cano que está provindo da casa que é a nossa, que nós moramos, ó. Está vendo? Em frente à casa da mulher aí, ó. Os pedreiros estão aqui, estão arrumando. Mas está esse problema aqui, ó. Fazendo água limpinha embaixo. Então, quer dizer que os canos, algum cano está quebrado e está saindo da nossa casa. E olha, eu não quero saber isso daí, ó. Você não tem que arrumar, porque o Dai veio aqui, quebrou. E desde o dia que quebrou, veio 300 e poucos reais de água. Não é possível uma coisa dessa. Está aqui a pessoa arrumando. Foi tirado o esgoto, estava vazando aqui. E agora foram ver, secaram tudo e está vazando água limpa. Então, quer dizer que tem algum cano aqui fora quebrado. É, tem que ver de quem que é a responsabilidade, né? Se é dos moradores ou se é do Dai. Vazamento esse na calçada. Está aqui, ó. Ó, a pessoa arrumando. O dono da casa, o proprietário daqui está ali. Já foi todo mundo, já veio ver. Tem testemunho aí que as coisas aqui não estão certas, não. Ó. Olha aí, fora o mau cheiro também, né? Que isso vem ocasionando. Na mão do proprietário da casa, os dois proprietários. Tem que vir arrumar, solucionar esse problema aqui, ó. Esse mês veio água... Na frente da sua casa, hein? Não sei quando que vai vir esse mês. Está se vendo que está vazando água aqui. Limpinha. A rua toda, os moradores todos ali da rua Lucindo Cordeiro se mobilizaram ontem, né? Para fazer um mutirão e acionar aí as autoridades. Arrumando. Isso aqui é serviço do DAI. Aí, ó. Está fazendo água limpa. Não era serviço deles, não, viu? E a nossa conta de água vem um absurdo. O que é isso? Lá, Lice. 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 Lice, só para cumprimentar. É você sendo o repórter por um dia aqui no Jornal da TV SB Notícias. Assim, a gente não tem condições de executar um serviço sem ver. Porque aqui é duas casas. Quando dá descarga, a casa de cima sai aqui na rua, onde eu estou. Espera um pouquinho, Noel. Espera um pouquinho. Vai só limpar aqui na frente aqui. Então, aqui o problema está grave. E outra aqui é um odor. Porque quando dá descarga, a água vem. Mas também tem problema de encanamento. Há pouco tempo atrás foi feito, executado um serviço aqui. Inclusive, não está nem tampado na calçada. E a água que vem, ela está minando. Quer dizer, não dá nem para a gente fazer. Ela está minando constantemente. Tudo fechado e está. Então, gostaria que viesse urgente aqui. Porque a situação que está não pode ficar. Para ver o que é que a gente tem que fazer. Não adianta ficar quebrando tudo e ser aqui ser uma coisa. Obrigado. Não adianta. Volta para mim. Volta para mim. Não adianta ficar quebrando tudo e, de repente, o problema não é o que eles estão pensando. Os moradores. Agora, o Dai foi lá ontem. Uma equipe foi lá e falou. Não, o problema não é nosso. O problema é de vocês, dos proprietários e dos moradores. Tem que resolver. Como é que fala aqui no interior? Tem que cavucar. Cavucar e ver o que é. Não é? Mas, olha aí. É situação que a conta de água veio mais de 300 reais aí no mês passado e precisa dar uma solução para esse nosso povo, para esse nosso agente. Para esse pessoal que está pedindo socorro. É rua, atenção, departamento de água e esgoto. A gente vai entrar em contato, inclusive. A gente pede para que a nossa produção entre em contato com o Dai para ver se realmente se o problema é do Dai ou não. Se é dos moradores. Agora, eu não consigo encaixar aqui na minha cabecinha pequenininha, né? Olha aí. Se o vazamento é fora da residência, está em via pública. Está na calçada? Está na calçada? Tudo bem. Mas tem que ver aí. Não tem. É o esgoto. É o esgoto ali da residência. A gente não paga. Nós não pagamos a taxa de esgoto. Não pagamos a manutenção. A gente paga de tudo nesse mundo, nesse país aqui. Agora, tem que dar um amparo aí para esses moradores, né? E um auxílio. Porque situação... O mau cheiro está demais. Ninguém aguenta mais. Mais de 15 dias é essa situação. Então, a gente vai cobrar aqui o poder público uma situação, né? Uma posição, na verdade, uma posição dessa situação que está acontecendo lá na rua. Repito, hein? Rua Lucindo. Tá bom? Tá certo? Bom, olha, foi enterrado ontem o corpo do homem morto, esfaqueado pelo próprio irmão. Olha que situação que nós estamos chegando. O próprio irmão foi lá no Parque da Liberdade americana. O motivo do crime, segundo o pai deles, o motivo seria a disputa por uma televisão, por uma TV. Vanderlei Aparecido Gonçalves estava caído na garagem de casa. Ele foi socorrido até o hospital municipal, mas não resistiu. Uma faca e dois pedaços de madeiras foram apreendidos. O pai diz que os filhos eram usuários de droga. É lamentável. A gente tem que noticiar isso, né? Haja coração, respira fundo, né? Olha onde que a droga leva o cidadão. O rapaz matou o próprio irmão. O próprio irmão é triste. Vamos ver quem está aqui na nossa audiência. O Fernando dos Reis, o Dai de Santa Bárbara do Oeste. Ah, tá. Gilmar de Oliveira, Dai Santa Bárbara. É Dai de Santa Bárbara, é isso mesmo. Caso no Orquídea. Bom dia, Santa Bárbara, bairro... O que é isso aqui? Bairro Nilópolis. É do Rio de Janeiro? Hã? Vinícius Amaral, um abraço para vocês. Valeu, pessoal. Por hoje é só, não temos mais tempo. Amanhã a gente volta com mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias. Obrigado pelo carinho e a gente tenta sempre ajudar você aí a intermediar os problemas do seu bairro, da sua rua. A gente pelo menos tenta, né? A gente faz o nosso papel, que é abrir o microfone, abrir o espaço para você aqui na nossa TV, para que você possa explanar aí o seu problema, a sua situação, né? Agora, as autoridades têm que tomar ciência também, as autoridades têm que tomar frente e fazer a parte delas também, tá? Então tá aí. Acabou. Tchau, até amanhã.